A atenção dos motoristas deve ser redobrada neste trecho, principalmente porque agora o desvio próximo ao trevo de Capivari de Baixo foi liberado. Quem trafega pela BR-101 deve ficar ainda mais atento, já que algumas modificações no sentido norte-sul da rodovia foram feitas. Os desvios feitos naquele local ainda requerem mais atenção dos motoristas de ônibus. O coletivo que tem necessidade de passar por Capivari de Baixo terá que fazer o retorno e passar pelo bairro Vila Flor. Quem não gostou muito do local proposto foram os moradores. Quem reside na Ilhotinha, Vila Flor, Varja das Canoas, que precisa, por exemplo, acessar hoje Capivari, precisa praticamente ir a Tubarão para entrar no município, acessar o município de Capivari, é bem complicado. Quem trafegar no sentido norte-sul deve estar atento para entrar em Capivari de Baixo, já que o retorno acontecerá pelo viaduto de acesso norte de Tubarão, mais conhecido como Trevo da Jucasa. O desvio tem como objetivo levar adiante as obras de duplicação, principalmente para a construção do viaduto duplo, que dará acesso a Capivari de Baixo. Este desvio tem cerca de 2,5 km de extensão, e o viaduto deve ficar pronto até fevereiro do próximo ano. Em seis anos de obras, apenas 35% dos trabalhos de duplicação estão prontos no lote 25. Até julho deste ano, o governo federal já repassou mais de R$ 78 milhões. Porém, ainda são necessários pelo menos R$ 44 milhões para a conclusão das obras. R$ 44 milhões para a conclusão das obras de duplicação.